olá pessoal tudo bem sejam bem vindos ao canal pessoal no vídeo de hoje eu vou ensinar você ligar um ps4 ao monitor um monitor vga o que é um monitor vga é com essa saída aqui ó esse cabo está ligado atrás do monitor e ele vem aqui com essa saída aqui ó aí aqui você não tem como você não tem entrada hdmi no seu monitor se você tiver entrada hdmi só liga direto então você vai precisar de uma pecinha dessa que ela converge que ela converge de hdmi para vga onde que você comprou isso aqui no aliexpress lá no site da china no brasil tem 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 dessa marca que lotos dessa marca você encontra no mercado livre de hdmi para vigiar com áudio você encontra no mercado livre ou na china eu preferi comprar na china porque eu comprei bastante coisa não tinha muita pressa do de chegar então eu comprei de lá demorou um mês para chegar chegou tudo direitinho e eu vou mostrar pra vocês como conectar pessoal tem alguns pontos positivos eo negativo de você conectar no monitor antes de conectar vou explicar um pouco pra vocês a vantagem de você conectar no monitor é que o monitor ele tem um tempo de resposta mais rápido pra você jogar só que a resolução é mais fraca então eu aconselho monitor para quem joga online para quem joga online jogos online eu recomendo o monitor a resolução é boa é porque o meu monitor é de led esse monitor pessoal eu comprei por 150 reais num olx eu fui até a casa do cara e comprei ele é um monitor de painel led então a imagem do playstation 4 fica bonito nele reduz para hd não é full hd nem 4k mas eu paguei em 150 reais e eu paguei que 25 reais nessa peça então tipo assim pra mim é uma boa opção porque você não joga numa tv às vezes pra você fazer live ou até jogar mesmo uma tv cansa os olhos pelo menos eu não consigo ficar enxergando muito tempo na tv então por isso eu optei por um monitor o monitor parece pra mim é a imagem fica bem melhor meus olhos não cansa tanto de olhar para o monitor e é mais rápido a tipo jogo de tiro fica mais rápido agora o problema de ligar é porque só tem dois hdmi aqui no slim no fete tem até mais hdmi e no só tem dois hdmi pra mim esse é um erro do playstation 4 slim eu vou comprar aquelas keyser para ligar mais hdmi porque eu já ligo o meu hd externo aqui eu ligo o meu hd externo aí você vai precisar ligar essa peça usb aqui que é o que sustenta aqui energia 5 volts senão ele não funciona senão ele não vai funcionar aí começa já o dilema porque o caso dos hdmi e a caixinha que eu tenho de som porque o monitor ele não tem som então você vai precisar da caixinha de som para simular os alto-falantes da tv e ela é ligada via hdmi então é um pouquinho chato e o pessoal fala a essa peça não dura muito realmente pessoal porque o ar quente que sai do videogame e o peso desse cabo escora aqui no hdmi então o peso do hdmi começa a prejudicar a peça a peça bom é o seguinte o exemplo o hdmi tá aqui a peça para estar escolhendo aqui vou colocar aqui certo e tá aqui o único apoio é o hdmi e o peso do cabo acaba quebrando o hdmi ó como ficou hdmi toda vez que você for colocar esse cabo coloca uma uma escola aqui porque ele fica um pouquinho distante da ele fica mais ou menos aqui ó distante da mesa então fica forçando a peça e o ar quente saindo começa a derreter os estranhos as soldas eu vou mostrar aqui para vocês vou mostrar aqui para vocês aqui acaba essa daqui tá boa mas eu preciso fazer a solda aqui ó ó aí ele começa a derreter as soldas aqui ó ele ficou peso ó e o único apoio dele vai ser isso aqui ó então ele derrete as soldas aí chega um tempo que ele vai não vai funcionar mais vai ficar piscando aí você fala eu comprei não durou um mês então saiba que é por isso toda vez que for ligar coloca o apoio então vamos lá pessoal vamos mostrar para vocês como ligar aqui vamos lá pessoal primeiramente você precisa da peça e que que você vai fazer você vai ligar no mundo no cabo do monitor então você vai conectar aqui cabo no monitor certo vai ficar assim você vai vir atrás do hdmi aqui e vai conectar ele só que aqui você tem duas saídas que aos 5 volts de ser que esse daqui vai precisar ou de uma fonte externa 5 volts de ser ou você liga no próprio usb do videogame e a saída de áudio aqui certo ó e aqui na entrada 5 volts a gente gente vamos ligar ele aqui ligou virou o videogame aqui ó você passa ele por aqui e liga no usb do videogame certo e as caixinhas você vai precisar de áudio então o que que você vai fazer porque o monitor não tem áudio o hdmi morre o áudio até aqui certo ó nessa saída de áudio aqui você vai conectar aqui ó olha o peso que é desse cabo pessoal como força o hdmi ele fica um pouquinho distante ó tá vendo vou mostrar aqui pra vocês olha fica distante ó então sempre coloca alguma coisa para apoiar porque chegar um tempo ele vai se empenar porque o ar quente que sair do videogame ele vai forçar as soldas e o peso já tá é pesando para baixo agora vamos ligar o videogame ligou o videogame aqui pessoal a gente vai precisar ligar ele no modo segurança para ligar ele no modo segurança a gente vai precisar do controle e o cabo usb vamos ligar ele e o cabo usb senão ele não vai funcionar no modo segurança do videogame o que que você vai fazer você vai segurar o botão power e esperar dois bips você segura o botão power e espera dois bips o primeiro bip e o segundo bip você solta aguarda que ele vai entrar em modo segurança já ligou o monitor aqui ó aqui ele já fala vale liga o seu do choque via usb senão não vai funcionar então eu vou apertar aqui o botão ps aqui apertou o botão ps olha já apareceu aqui iniciar o videogame tem algumas coisas aqui e nenhum desses é importante o importante é o número 2 alterar a resolução do vídeo game certo então vou ficar aqui vou clicar o x novamente clicou x novamente aguarda pessoal não tem o que fazer se não aguardar já ligou aqui playstation o pessoal aqui é o seguinte automático você nunca deixou tomate primeiramente para mexer lá na tela senão você não consegue mexer na tela se você não apertar o botão ps você não consegue mexer na tela e com essa seta aqui para cima e para baixo você coloca em 720p também aqui ó 720p porque esse é um monitor hd hd vai até 720p full hd vai até 1080 mas antes de você fazer isso principalmente nos monitores samsung pessoal verifica se você se tem opção de reset todo monitor tempo opção de reset porque às vezes ele trava na resolução menor e não consegue passar aqui dessa parte então o que que você vai fazer você vai no menu no seu monitor né ele tá aqui ó configuração de fábrica mas possa ser que possa ser um reset de fábrica um reset alguma coisa que vai fazer ele ficar com a configuração quando ele vem da fábrica então eu vou em configuração e vou dar um reset de fábrica boa vou resetar agora faça isso duas vezes tá que possa ser que o monitor ó aquele já mudou para resolução do meu monitor então eu vou fazer novamente o reset de fábrica certo eu vou descer eu vou descer e reset novamente d2 reset porque tem uns monitor que não consegue passar dessa parte então verifica direitinho se você tá fazendo esse passo a passo deu reset na resolução que é 720p mas antes disso deu reset no seu monitor que tem alguns monitor que trava certo então vamos lá eu vou aplicar aqui e automaticamente ele já iniciou alguns monitores vão ficar esse aqui já corrige automaticamente algum monitor eles vão ficar com a borda é cortada aqui que que você faz você vem no botão liga e desliga e liga novamente ele volta normal ou desliga o videogame bom pessoal tá aí ele já tá funcionando normal já tá funcionando no monitor normal tem alguns alguns antigamente no fat funcionava esse daqui esse aqui sem alimentação de energia hoje em dia esse daqui só funciona no xbox né eu não consigo ligar ele eu não consegui ligar ele no meu slim já desliguei todos os sistemas fiz todos reset não consegui a mas porque tem vídeo no youtube que os cara consegue ligar no fat eu vi sim alguns ligando no fat o meu funcionava um tempo atrás já agora não funciona e agora pessoal como eu falei do usb ó agora você não precisa mais do de ligar o controle aqui é no sb então você tira posso tirar que normal cabo usb certo vou ligar usb aqui da caixinha de som a caixinha de som já vai fazer barulho tá então vou ligar usb mas você pode comprar uma uma caixinha de som que seja externa não precisa ser caixinha que se liga usb foi um vacilo meu tá funcionando eu consigo ligar o meu headset lá atrás se você ligar lá você só vai ouvir música você não vai ouvir o som do do áudio você não vai conseguir para falar para falar você vai precisar disso daqui e você também liga no seu controle normal eu não quero caixinha não tem necessidade de caixinha então você liga aqui se você tiver aqueles fones do celular ele já funciona direto agora se você tiver aqueles headset os grandão que tem duas saídas aqui ó que aqui é uma para o microfone e outra por som você liga aqui por som liga direto pelo monitor ser pequeno não cansa tanto a vista eu não fico com a minha vista cansada e se eu tiver um monitor que já é hdmi se for hdmi pessoal você só liga o hdmi direto aqui ó você liga ó esse aqui é um monitor só que ele é 4k e já tem hdmi certo poxa eu tenho hdmi tal e como que vai sair o som aí você liga aqui ó todo monitor hdmi já vem com som aqui ó você liga aqui o p2 fone ou o que que seja aí você vai ligar se for hdmi já liga direto pessoal esse vídeo deu um trabalho para fazer deixa o seu like se inscreva no canal ative o sininho da uma força estamos chegando longe um grande abraço para todos e valeu e vocês são da hora obrigado por tudo um beijão